Enquanto a gente anda pelo corredor vai se assustando, olha o tanto de coisa, gente Mariana, eu já falei que é isso, não é pra você mexer Não se assustem, é porque estamos em fase de organização, tô tirando todas as coisas do guarda-roupa Coisas assim de reforma, ali estavam os nichos que vai pra parede Essa parede não tá pintada, mas vai ser pintada essa semana que o marido vai entrar de férias E aí, gente, e aí vamos colocar as coisas que foram compradas Vocês lembram do vídeo do enxoval? Que eu fiz o vídeo comprando o enxoval das meninas? Se vocês não viram, vai estar aqui nos cards E aí as coisas estão dentro do berço E aí, gente, vamos arrumar a cama da Mariana, deixar do jeitinho que eu queria, né, quando ela foi feita É, lá no canto da cabeceira, mãe, fazendo um favor, passa também o lado da coisa Gente, estamos aspirando a cama da Mariana, porque a cama da Mariana é de pallet Por falar em cama de pallet, essa cama foi feita por nós, tem ela aqui no canal Se você quiser aprender a fazer, vai estar aqui nos cards também E aí eu decidi que eu vou trocar esse guarda-roupa de lugar Vai ficar lá no canto da parede pra eu ganhar um espaço aqui pras meninas brincarem no chão Então, quando o marido for pintar, ele vai ter que puxar o guarda-roupa Mas já vou colocar lá pra ter uma base do que vai ser feito Ah, sim, pensei que você tava falando pra pintar, eu falei, não, pra pintar é pra pintar por cima É, a gente tá limpando aqui e cama de pallet é assim, gente, aspirador É igual outras camas, com outra cama qualquer, essa daqui principalmente porque ela é baixa, ó Mariana tem acesso ao chão Né, Mari? E a Mari adora bagunça Começar a mexer com essas coisas, a Mariana já fica toda empolgada Ajudar e atrapalhar tudo junto Gente, eu tô abismada Como que a Mariana E como ela fica feliz quando a gente começa a fazer as coisas, né? Limpar a casa, gente, toda essa felicidade Sempre que a gente vai fazer alguma coisa Que linda que ela tá feliz Fora que ela tá achando que a gente tá brincando Tô brincando com ela É, é que enquanto a gente organiza, a gente vai brincando, conversando com ela E ela tá achando que nós tá brincando Aí, vamos colocar a capa no colchão Ajuda a avó Ajuda a avó, meu amor Gente, essa capa aqui, ó Foi a capa, na verdade, lençol com elástico A gente comprou E foi R$15,90, baratinho Lá na Eurus, que barato, tá aqui na minha cidade E aí, mãe, agora eu vou aproximar o colchão pra cá Empurra mais um pouco lá, mãe Aí a gente vai colocar agora aquele colchão Aquele colchão, não Aquele travesseirão que eu comprei também aqui, ó Esse é da Mariana também? Esse é da Mariana também Olha, pessoal, que chique Olha, que branquinho Nossa, quanto branco é maravilhoso, né? Que lindo Isso Aí esse daí vai nesse cantinho aí, mãe É isso Agora a gente vai colocar a coxa Doce 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 E aí, Mariana, aprovado? Tá aprovado, né? Curte lá. Aí, agora, na cama, a gente vai colocar essa plaquinha aqui, ó, que super ornou, né, mãe? Tá ornando, tá? Ficou linda, hein? É... Quem fez esse... Esse... Como é que fala, gente? Ai, meu Deus, minha memória de grávida, senhor. Ai, foi a Marta que fez. Aí, você pendura, mãe. A argolinha. Isso. Será que vai ficar, mãe? Tô achando que foi demais. Como assim? Ó, minha mãe pegou e pregou em cima da cama. E eu tomara que a Mariana já não queira tirar, né? São botões, meu amor. O que que é isso aí? Ei, Mariana. A Mariana gostou da plaquinha, ó. São botões. Acabei de... Gente, lembra do tapete que a gente comprou na loja dos americanos? Então, a gente tá montando ali naquele cantinho ali, ó. Foi de propósito que eu trouxe o guarda-roupa pra cá. Né, Mari? Mari, olha o seis. 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 Isso. Aqui, ó. Você nem sabe o que tem ali, né, Mari? Olha lá. Vamos deixar maior, Mari? Depois de bem, eu vou começar a brincar aqui. Tá errada, Mari. Tem que colocar o contrário? Ih, que menina metida, gente. Olha isso. Olha isso. Eita, linda. E aí, gente, mostra aí, mãe. Essa fitinha métrica aí, veio junto com o álbum da Mariana de... Na verdade, é um caderno. Livro do bebê. Livro de recordação. Aquele lá, ó. Foi a Dai. A Dai que nos deu. Ela nos deu lá na época da gravidez da Mariana. E agora é a primeira vez que eu vou pendurar isso na parede, gente. E aí eu midi mais ou menos 60 centímetros do chão até ali. Esse aqui? Não, ali, mãe. Aí eu marquei aqui mais ou menos onde que eu tenho que pregar, mãe. Aqui, ó. Tá. Pra dar certinho a metragem. Então vamos pregar. Porque é uma fita de medir. Não chega a ser medir bebê, né? Porque um metro e meio aí, ó. Vamos pregar, né? O tamanho da minha mãe. Olha lá, mãe. Mãe, agora aproxima da fita pra saber que tamanho que você tem. Queridos que brilham. Encosta lá, mãe. Oi? Certinho, 1,50. Eu acertei. Essa caixa até dia que nós tiramos foto, dia da vovó lá. Isso. Agora a gente vai pendurar aí nessa parede, porque vai ser na parede que elas vão brincar. Então eu achei show. Mas vai ornar, não vai? Mesmo a altura? Não, mas baixo. Aqui assim? Isso. Mais ou menos aí. Vamos pegar um prego? Vamos. Esse daqui, ó, gente, eu mostrei num vídeo já. A Tensila que nos mandou. E aquele outro lá, que as almofadinhas, foi a Marta. Pode pegar mais, o negócio é fino. Fino? É. Tidinhos. Vamos colocar aqui. Lindo. Tá saindo, gente. Na verdade, a gente tá mais limpando do que decorando hoje. Porque tava precisando, né? E aí, olha só o que temos aqui. Meu Deus. Tem um nenenzinho. Um nenenzinho deitou no bebê conforto da irmã. E aí a mamãe deu uma mal pra ela. Porque eu já tô com fome, né? E essa fralda cheia aí, a mamãe já vai trocar, tá bom? É o meu nenê, gente. Olha, eu tenho dois nenéns. Né? Esse é meu neném um. Depois tem o nenê dois. O nenê dois tá aqui aí. O nenê dois ainda tá no forninho. Aí em cima do guarda-roupa eu guardei as boias da Mariana e a piscina de bolinhas. Que a gente não tá usando, né? E aí aqui tem o pacote de fralda que é da Mariana. As fraldas da Oliva tá tudo no guarda-roupa do quarto de visita. Porque ficou tudo lá. Porque é tudo chá, é bastante. Daí eu coloquei a bolsa que eu uso pra carregar as coisas da Mariana aqui no guarda-roupa. Pendurei aqui. E olha por dentro. Pendurei essa daqui, ó. Que é a bolsinha com a cordinha. Pra andar com a Mariana. E aí no guarda-roupa... Aí no guarda-roupa, gente, tá aqui, tipo, acumuladas as coisas. Aqueles bichinhos, eles não vão ficar ali, sabe? Eles vão pro nicho. Os nichos que tá ali. Só que... Detalhe, né? Pra colocar os nichos tem que pintar a parede. Então essa parede aqui, ó. Vai ser pintada de cinza. Essa aqui é metade rosa. Metade rosa. E essa daqui vai ser rosa inteira. Essas florzinhas vão sair daí, infelizmente. Vai tirar a florzinha? Vai. Não tem como salvar. Vamos ter que pedir de novo, né? E aí eu tô terminando de arrumar agora a cômoda. Pode jogar no lixo, mãe. A gente tá jogando bastante coisa no lixo. Tem muita caixa, sabe? Coisa que a gente vai deixando acumulando até sem querer. Capa cheia de presente, essas coisas. E aí, gente, é... Só uma prévia de como é que tá ficando. Porque muita gente tá perguntando. Ai, o guarda-olívio e o guarda-mariana que é junto, né? É aquela coisa, gente. Tô esperando pelo marido, né? Ele chega todo dia e fala. Tô cansado. E aí eu falei, tô nas férias, né? Ele mesmo falou nas férias. Ele falou que vai se comprometer a concluir esse quarto. E aí eu tô com essa fé, ó. Aqui tá o kit Burst que a gente vai lavar. Vai lavar hoje ainda. Ó a almofada de amamentação. Essa aqui é da Mariana. Ela tá bem velhinha porque eu usei muito, lavei muito. Só que assim, eu acho que não adianta eu comprar uma outra almofada. Já que só usa pra esse período, sabe? Enquanto tá amamentando depois. Depois eu não vou precisar mais. E aí, ó. Essas almofadinhas que eu fiquei com dó de colocar na cama da Mariana. Confesso que a Mariana vai fazer um trupé, uma bagunça. Quando eu colocar, vai ser quando o quarto estiver quase concluído. Pra eu ver que lugar que eu vou dar pra cada uma dessas coisas. E aí essas nuvens aqui, ó. Penduradas com o nome da Olivia aqui. Vão ser nessa parede aqui, ó. Que a gente tá adesivando. Porque eu desenhei um desenho nessa parede. Vocês só vão entender esse desenho quando o quarto for pintado. Porque é claro, não tá dando pra entender. E aí, tamo limpando, gente. Tamo limpando e produzindo bagunça. O bebê conforto da Olivia tá ali. O carrinho só não tá ali porque a gente pegou pra lavar também. Hoje a gente vai lavar todas as roupas da Olivia. As roupas que ela vai usar primeiro, né? Não todas. Ali eu já expliquei, né? Que é o guarda-roupa. Que a gente mudou de lugar. E aí, aqui... Ali vai ter mais coisas, gente. Lá no chão ali, naquela região ali. Eu vou ver algumas coisas que eu vou colocar ali também. Aí a cômoda da Mariana. Que é cheia de coisinha que eu adoro. E, gente, esse porta-retrato aqui, ó. É assim. Eu quero colocar... Segura fazendo um favor, mãe. Quero colocar uma foto. Eu grávida da Mariana aqui. E eu grávida da Olivia aqui. Eu já tenho até a foto. Mas falta revelar. Não, eu grávida de uma e depois grávida de outra pra colocar na parede. Vai ficar bonito, né? E aí, depois eu pinto a borda dele de amarelo. Eu tenho até a tinta. E aí, gente, a cômoda da Mariana. Tá faltando um puxador que eu não sei o que aconteceu. Olha, esse puxador eu já pegou pra arrumar. Pra arrumar, assim, o parafuso. E até agora a gente não achou. Eu vou tirar todas as roupas dessa cômoda antes de ganhar a Olivia. E tentar achar esse puxador. E aí, voltando pra cá, gente. Tem as coisas, sabe? As coisas que tá tudo encaixotada ainda. Por causa da pintura que ainda não foi feita. Mas o papai vai fazer essa semana. Prometeu. E aí, essa cômoda aqui da Olivia, ó. Algumas coisas a gente já tá tirando. Esses laços aqui eu separei só pra Olivia. Porque a Mariana não tá usando mais, sabe? A laça, assim, com fita. Que a gente vai passar na água também. Tem muita coisa da Olivia aqui. E as coisas da Olivia, gente. Isso aqui, ó. Vai tudo ser passado na água hoje. Tô escutando o barulho do carro. Papai acabou de chegar, né, Mari? Vamos passar na água tudo. Passar na água que eu falo assim. É lavar, gente. Mas como não tá sujo, tipo... Não tem muita coisa pra lavar. Tá tranquilo. A região do trocador ali, que fica as coisas da Mari e tal. Vai permanecer do mesmo jeito. Aqui o Burst, tá o Kit Burst. Que a gente também vai tirar agora. Que a gente vai lavar. Isso. Se a gente for lavar e passar na água pra nós aqui, que quer dizer que não tá sujo, né, mãe? Mas tem que passar na água por causa da higiene mesmo. E aí eu vou terminar esse vlog por aqui, gente. Se vocês estavam curiosos pra saber como é que tá o quarto das meninas, tá desse jeito. Pronto, gente. Bom, isso aqui é só uma prévia do que tá o quartinho das meninas. Vai melhorar muita coisa. As tintas já estão compradas. Tá ali no quarto já. Tá tudo comprado, gente. É só colocar a mão na massa agora. Mas a hora que ficar totalmente pronto, vai sair o diário da reforma. E a gente terminando de reformar ele. E também o final, que vai ser o tour pelo quarto das meninas. Vai surgir alguns questionamentos, tipo Elaine, a Mariana dorme a noite toda. Como é que você vai fazer? Vai deixar o berço aqui? Gente, no começo, o berço vai ficar no nosso quarto. Por falar em nosso quarto, vocês estão perguntando da cama de pallet, né? Que é uma cama baixa pra quem faz cesárea. Que eu não sei se o meu pai faz cesárea normal. Eu acho que vai ser cesárea. Mas assim, a gente vai esperar completar a DPP, sabe? Se eu entrar em trabalho de parto, a gente manda embora a criança. A gente coloca pra fora. Mas se eu não entrar em trabalho de parto, vou marcar uma cesárea. Porque eu não pretendo esperar até 42 semanas, gente. Eu morro de medo de passar da hora de nascer. E aí, sobre a cama, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque a gente tem a cama no quarto de visita. Então qualquer coisa, eu posso dormir na cama do quarto de visita. A gente transfere no nosso quarto. Não sei o que a gente vai fazer. Vamos ver como é que vai ser primeiro. Mas, como eu falei, né? As meninas não vão dormir juntas agora. Mas depois a gente vai adaptando a rotina, gente. Tudo que é sujo é adaptação. Pé tá sujo. Acabei de trocar essa colchinha. E é isso. Vamos terminar o vídeo, Mariana? Agora eu vou lá lavar as roupinhas. Vou mexer com a mala maternidade. Que vai sair no outro vídeo separado desse. Então, continue ligado aqui neste mesmo canal. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.